Esses dias apareceu pra mim o rei das tatuagens, né? Que é um cara que viralizou aí no Instagram com umas tatuagens muito, muito, muito ruins. Mas aí, você vai achar assim, ah, Twister, você vai vir aqui tacar pedra no cara. Não, não vou, tá? Porque assim, ninguém começa a tatuar extremamente bem, tirando a Fabi. A Fabi é um ponto fora da curva, assim. E mesmo ela ainda pecou nas primeiras duas, três tatuagens que ela fez nas primeiras, tá ligado? Eu não acredito no que eu ouvi. As primeiras três tatuagens dela ainda teve um pequeno pecado. Vamos dizer assim. Mas esse cara, esse cara dá pra você ver que ele tá se esforçando. Ele comete alguns erros de biossegurança. E técnico também, mas é questão de, tipo, estudar, mano. É questão de estudar. Vamos ver esse cara aqui, beleza? O Instagram dele é rei__tatuagens. E, mano, ele explodiu, cara. Ele explodiu. Hoje ele tá com 33, quase 34 mil seguidores. E... É bizarro, é bizarro. Vamos ver aqui, ó. Se liga. Esse foi o vídeo que estourou, né? Tanto que o... Ó, mano, o cara tá usando, tipo, um pedaço de fralda. Sei lá. Um pano, uma calça. Não sei o que é isso. Tá errado, tá ligado? Mas eu não vou julgar a técnica do cara. Como eu disse, eu estou aqui pra falar de erros que ele cometeu. E, mano, não é pra ir atacar ele. Não é pra você chegar e xingar e ofender. Porque todo mundo teve um começo ruim. Mano, eu demorei 12 anos. 12. Eu não tô falando, tipo, de exagero. Eu demorei 12 anos pra aprender a tatuar. E ultimamente que eu tenho gostado dos meus trabalhos. 12 anos. Quantas pessoas eu já tatuei que eu já fiz cagada na pele deles, tá ligado? Eu tinha até hater aqui no YouTube que vinha e encheu meu saco. E depois eu acabei descolando quem era e... Enfim, tá ligado? Mano, é foda. É foda. Eu já estive do lado desse cara, tá ligado? Desse lado. Do cara que, tipo, achava que sabia tatuar e não sabia. E dá pra ver que ele tá se esforçando, mano. Dá pra ver que ele tá se esforçando por conta do trampo mesmo, tá ligado? Ó. Você vê que, tipo, eu não consigo nem falar que tá bom. Porque, mano, falta contraste, tá ligado? É ponto técnico. Dá pra ver que aqui tá, tipo, traço. Não era pra ter traço. O cara tá querendo fazer um realismo. Não tinha por que fazer traço. Mas, assim, dentro do conceito do que ele fez no decalque, tá certo. Ele seguiu a linha do decalque, mano, tá ligado? Mas aí, ah, pô, mas a sombra tá parecendo uma barba. Ele mesmo fala aqui, ó. Isso. Como você pode ver, o crente tem uma tatuagem aqui, ó. Entendeu? Ela entrou um pouco. Mas é que... Técnico. É erro técnico. Ele podia ter, tipo, enfim, ter colocado mais pra cima. Ele podia, tá ligado? Mas, enfim. Faltou o gingado de, tipo, chegar e falar, ó, então, aqui você já tem uma tatuagem em seu colar. Tá vendo que vai ficar aqui? Mano, é técnico, tá ligado? Top, hein, galera. Ficou igual. Só não fiz esse sombreado embaixo porque tá parecendo uma barba. Aí, ó. Só não fiz esse sombreado embaixo porque tá parecendo uma barba. Mas, cara, provavelmente o sombreado que ele tá falando é esse daqui, tá ligado? E, mano, você pode ver, ó. Prometeu um bebê e entregou um macaco. Porra, mano, que desumano isso, tá ligado? Certeza que essa mina aqui nem é tatuadora, velho. Entende? Ah, mas Twister... Tá ruim. Tá, mano. Mas... E aí? E se o cliente gostou? Entende? Entende como, tipo, tem um peso a mais? O cara confiou no trampo dele. Tem outros trampos aqui, mano. Tem outros trampos aqui, velho. Não, peraí. Você tá aqui na trampo dele, é? Aí, galera. Fiz semana passada. Aí, ó. Já tá cicatrizando. Olha como é que ela tá ficando boa. O cliente gostou. Vem cá pra me mostrar, pra divulgar aí, ó. O trabalho é excelente. Aí, galera. É, trabalho é excelente também não, né, mano? Tipo, autocrítica é importante, tá ligado? Mas, assim... Eu juro que eu tô vendo pela primeira vez esses vídeos aqui, velho. Eu não tô nem... Tô nem acreditando. Porque, tipo, dá pra perceber que ele fala de forma confiante, tá ligado? Sabe aquele bagulho de, tipo, uma verdade contada várias vezes... Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade? É basicamente isso que ele tá fazendo. Ele tá se falando pra... Ah, não sei, mano. Eu juro que eu tô querendo defender, mas... Mano, tem que estudar. Eu sei que, tipo, teve gente que marcou a Fabi nos comentários dele, tá ligado? De vídeo dele. Pra ele seguir de exemplo e tal. E, mano, não tem nada a ver. Estuda quem quer, tá ligado? Quem quer fazer tatuagem, faz tatuagem com qualquer pessoa. Tem gente que procura preço, não procura qualidade. Então, mano, não dá pra julgar. Saca? Ó, essa do Neymar foi foda. Como prometido, que nem vocês queriam ver. Hum, hum, será que tá igual? Não sei. Será? Agora o pai caprichou. Agora a cliente vai voltar outro dia pra nós sombrear e fazer os detalhes da jaqueta, né, galera? Entendeu? Ah, não. Agora ficou top. Agora ficou igual, ó. Mano, tá quase virando o estilo dele, tá ligado? O que dá a entender pra mim é que tá virando o estilo dele. Mas, assim, dá pra ver parte técnica. Vou falar de novo, não tô criticando, não tenho nada contra esse cara. Não tenho nada contra quem faz tatuagem com ele. Quer fazer tatuagem com ele, faz. Ele quer evoluir, ele evolui. Se ele quiser, se ele estudar, procurar evoluir. Porque, mano, tem como evoluir, sim, na tatuagem. Eu sou prova viva. Eu já fiz trampo horrível. E hoje eu tô fazendo uns trampos aceitáveis. Não tô falando que eu tô fazendo uns trampos bons. Mas tem uns trampos que eu falo assim, caraca, esse daqui eu me superei. E tem trampo que eu olho e falo assim, é, esse daqui acho que dá pra ter melhorado um pouco mais. E dá pra ter, tá ligado? Estudado um pouco mais. Mas, assim, mano. É de cada um. Eu não vou criticar. Não vou, não vou, não vou. E eu tô sendo sincero com vocês, mano. Não vou criticar o trampo do cara. Eu acho que o cara tem que fazer da forma correta, estudar. Fico à disposição, inclusive, se esse vídeo chegar nele. Fico à disposição pra ele, se ele quiser estudar, se ele quiser que eu dê dicas pra ele. Eu dou dicas. Eu sei que eu ainda tenho muito que evoluir, tenho muito que melhorar. Mas, assim, é detalhes, mano. É chegar e falar assim, ó, mano, você tá fazendo assim? Se você fizer assim, vai ficar de uma forma diferente da que você tá propondo pro cliente. Entendeu? Se você quiser fazer um trampo mais realista, ó, faz assim. Se você quiser fazer um trampo mais blocado, mais agressivo, faz assado. Entendeu? É questão de mostrar o caminho. Porque, mano, ele só tá fazendo. Você pode ver, ele tá traçando tudo. Ele tá traçando nariz, tá traçando dente, tá traçando boca. Que são elementos que você pode traçar no realismo. Desde que você use uma agulha mais fina. Que você use, como fala? Você usa o sumi pra você fazer essa parte, tá ligado? Mano, é técnica. Tudo é técnica. Na tatuagem é técnica. Ah, eu preciso saber desenhar? Não preciso saber desenhar. Mas é bom saber desenhar. Ah, eu queria fazer uma tatuagem realista com contorno. Fica da hora? Fica da hora. O Tuzinho, que é um cara foda pra caramba. Já fez tatuagem assim, misturar realismo com traço? Então, mano, vai do que você quer fazer na tatuagem. A tatuagem é uma expressão artística. É mais uma expressão artística. Assim como um quadro. Assim como um desenho no papel. A diferença é que você tá usando uma tela humana. Que ela vai sair por aí. E vai mostrar o seu trampo pra todo mundo. Se ele ficar bom, da hora. Vai vir mais gente procurar você. Se ele ficar ruim, você vai sair queimado. A galera vai chegar e ó. Pau, pau, pau. Vai meter o pau em você. Metade da galera que tá comentando aí, nem tatuador é. Não sabe nem fazer tatuagem e tá tirando sarro do cara. Entende? Essa que é a merda, mano. Então assim, rei das tatuagens. Não sei seu nome, tá? Deixa eu ver se tem aqui no seu perfil seu nome. Não tem. Vou te chamar de rei. Rei, estuda, mano. Estuda. Se você quer evoluir na tatuagem, estuda, mano. Estuda, estuda, estuda. Tem conteúdo pra caramba na internet de graça. De graça. Dá pra você assistir o canal do Chico Morbeni. Ele não ensina. Mas você vê o processo de realismo preto e cinza dele. Dá pra você tirar ideias de como fazer. Você pode seguir o canal do Tuzinho. Lá ele também ensina a tatuar. Ele mostra o processo. Ele tem o clube de assinantes dele lá pra você assinar. Aqui eu não quero ensinar. Mas no meu clube de membros eu tô tentando ensinar. Eu ainda preciso até postar os vídeos. Até esqueci de postar os vídeos. Porque é uma coisa que eu quero fazer. Mas eu não tenho o que oferecer. Tá ligado? E às vezes eu tô oferecendo umas coisas que talvez nem tenham interesse. Mas enfim, o ponto não é esse. Dá pra você estudar, mano. Conteúdo na internet tem de graça. Tem arrodo. Tá ligado? Não se envolve em treta. Não se envolve em polêmica. A galera vai te julgar. Vai te criticar. Vai te esculachar. Vai fazer piada com você. Tá entendendo? Porque, mano. Infelizmente. Infelizmente. O mundo é cruel. A internet é cruel. E ninguém tem coragem de falar os bagulhos na sua cara. Pessoalmente. Porque pessoalmente a troca de ideia é totalmente diferente. Na internet a galera vai esculachar. E, mano. Parabéns. Você tá ganhando seguidor. Você já tá pensando em fazer publi aí. Tanto que você colocou no seu perfil. Sou tatuador. Faço tatuagem comigo. Quem quiser. Não obriga ninguém a vir fazer nada aqui comigo. Eu acho que eu tô certo. E você tá certo mesmo. Faz quem quer, mano. Quem quiser fazer tatuagem com você. Quer fazer esse bagulho aí. Nesse estilo que você faz. Mano. Às vezes vira tipo uma malfeitona da vida. Você faz um estilo. Esse seu trampo. Seu estilo. O que falta é. Técnica. Por exemplo. Biossegurança. Aqui você tá treinando. Beleza. Aqui você tá treinando. Da hora. Só que, mano. Mesmo que seja um treino. Usa luva. Os bagulhos de tatuagem é caro, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que fazer por merecer. Tem que levar a sério. Porque você tá lidando com saúde. Você tá lidando com a sua saúde. Com a saúde dos outros clientes. Entendeu? Então assim. Tô vendo que você tem treta aí. Com o cara do logo. Que você tá roubando o logo do cara. Então assim, mano. Procura aí pelo caminho certo. Tá ligado? Procura ver quem tá na disposição de te ajudar. Vi que o Inky Malikon entrou em contato com você. Vi que o outro tatuador da Bélgica entrou em contato pra te ajudar. Então, mano. Se tem gente querendo te ajudar. Aproveita. E vai com essa galera que quer te ajudar. Entendeu? Porque quando eu comecei. Ninguém tava na disposição de ajudar, irmão. Ninguém. Ninguém. Hoje é um milagre. Que tanta gente tá disposta a ajudar. Porque antigamente. Era você por você mesmo. Você fazia os bagulhos zoados. A galera te esculachava pra Deus e o mundo. Você ia pra convenção de tatuagem. A galera te esculachava pra Deus e o mundo. Então, mano. Parabéns. Se você tá querendo entrar no mundo da tatuagem. Mas procura estudar. Procura evoluir. Isso vale não só pra você, mas pra todo mundo que tá querendo entrar no ramo da tatuagem. Tem espaço pra todo mundo. Tem quilômetros e quilômetros de pele. Não é porque você faz o de um jeito que o outro vai fazer de outro. Que um vai parar de tatuar com você. O cliente tem todo o direito de escolher outros tatuadores. Ninguém é especialista em tudo. Eu fico brincando aí que eu quero ser o melhor tatuador do mundo. Na verdade, não é uma brincadeira. É um objetivo. Mas é um bagulho a longo prazo, mano. Vai levar anos pra eu conseguir concluir esse bagulho. Tá ligado? Então, mesma coisa pra você, irmão. Continua focando. Treina todo dia. Estuda todo dia. Estuda principalmente biossegurança. Que é uma coisa muito, muito mais importante que técnica de tatuagem. A biossegurança é a coisa mais importante que você tem que levar em consideração. Fechou? Eu sou o Twister Sanches. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Segue lá o Rei das Tatuagens. Dá apoio moral pra ele. Tá ligado? Fala pra ele estudar. Quanto mais gente falar pra ele estudar, ele vai querer estudar e vai querer melhorar. Enfim. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.